Largamos, serem bem-vindos e senhores a mais um vídeo no canal do Turco, e estamos, peraí, calma aí, Jesus, ai, caceta, tá, estamos em Okiyama, esse é o Mazda MX Cup, a Global Series, sei lá o nome dessa porra, é o Mazdinha do iRacing, cara, tá, também uma pancadinha do lado ali, vamos lá, minha reta oposta agora, muito bom, seguinte, ó, rama do lado aqui, número 2, deixa aí, eu sou carro número 6, larguei em quarto, e em quarto lugar eu estou, vou ver até onde eu sobrevivo, rama, essa é a pistinha do pacote básico do iRacing, então se você não tem o iRacing, isso aqui é o que você consegue, apenas pagando a assinatura mensal, é uma das pistas, né, não sei, tem pista pra caramba que vem no pacote básico, não é tão pouco assim, é, peraí, ah, muito mal nessa, ah, que caceta, velho, porra, 4x já, oh, vai ser uma corrida longa, 10 voltinhas, psicologicamente vai ser longa, muito tempo já que eu não corro no iRacing, quarto, tá, bom, vamos lá, tô acima das expectativas, né, já que eu sou o carro número 6, vamos tentar manter aqui, sem câmera na minha cara hoje, eu decidi correr em cima da hora, ia demorar um tempinho pra, pra, peraí, pra acertar tudo certinho, então, vamos assim mesmo, já fui muito bom nesse carrinho aqui, mais de 6 meses sem pilotar ele, então, hoje eu sou só mediano, piloto de meio de grid, nos dias bons, acho que é a primeira corrida de Mazda que eu faço com o Oculus Rift, vou voltar a correr mais de iRacing nesse ano, cara, eu me estressava muito, teve uma época que eu tava me estressando demais com esse jogo aqui, com esse simulador, caceta, cara, senhora, isso é maluco aqui atrás de mim, tá que sacanagem comigo, é esse tipo de gente que me estressava, vou tentar ficar mais calmo com essas coisas, cara, as pessoas não sabem andar perto uma da outra, é fácil chegar, meter o carro por dentro e ultrapassar que nem um maluco, mas não é assim que se corre, cara, é correr offline, é assim que se corre, de boa, eu diria o cara do Karate Kid, adaptando, ó, tá vendo, tem que manter a posição, adaptando a nossa realidade aqui, computador não revida, nunca vai revidar, mas é foda, você tem que saber manter atrás, dar espaço pro cara, frear com tranquilidade, não encher a traseira dele, só porque você tá colado nele, e como diria o nobre Galvão Bueno, chegar uma coisa passa a outra, peguei o vácuo, vou jogar por dentro, não fazer nada, cara, vou tentar jogar por fora aqui e fazer a curva ali na frente do lado dele, não vou conseguir passar assim, então não vou ficar torcendo a barra, a galera não sabe, quer passar de qualquer jeito, Baby, ó,Look, Ta vendo, ta ali de lado. Ta lá. EDU, QUERIDO. Essa. Essa cara tá maluco na minha frente. Nossa senhora! Chris, Sarter, o do lado dele pra comer aqui, generating steam messaging. Outra por fora, rapaz! Preciso me livrar desse cara Essa é a terceira volta ou a quarta volta? Meu Deus do Céu! Quarta volta! Calma, calma, calma Vamos tentar se manter atrás dele Para não perder contato Um pouco mais lento que ele Eu acho, mas ele erra bastante Ele é meio maluco Vou tentar pilotar redondinho Ou aproveitar o vácuo dele Estou por fora, vamos tentar jogar por dentro Qual que é o problema desse cara? Está de sacanagem comigo Mais 4x na ponta Eu não coloquei a roda para fora Estou com 8x já Está de sacanagem comigo Menino! Cadê o número 7? Esse é o número 6? Tem gente que tem mais ou menos o mesmo High rating O pneu está muito quente Ou o pneu está indo para o saco Porque está perdendo a aderência demais O pneu não lida bem com o pneu quente O pneu não lida bem com o pneu quente Desculpa aí Vamos ver o que ele vai fazer agora A minha cola Colar O cara não bater em mim já está bom 8x já é sacanagem Nossa senhora Eu acho que estou segurando uma galera violenta ali atrás Eu duro que com a briga nossa aqui eu perdi o contato com o cara da frente Nossa senhora Nossa senhora Fazer meio na defensiva aqui Essa penúltima curva quando o asfalto está muito quente não dá para fazer ela de para embaixo não Ui Nem um x Nem um x Nem um x O asfalto deve estar meio frio Eu não olhei a temperatura do ambiente nem do asfalto Mas dá para fazer ela de para embaixo O raciocínio do iRacing em termos de temperatura e aderência é que quando está muito quente Todo esse óleo que os carros soltam e vai cair no asfalto Ele não seca tanto e aí a pista fica com essa camada de óleo de borracha e essa desgraceira toda Oh meu Deus do céu Mas você está de brincadeira comigo É brincadeira 12x 12x O máximo que eu posso ter é 17 Ele está de sacanagem Esse cara me deu os 12x Brincadeira Não sei Não posso fazer nada de errado porque se ele me bater de novo já era Nossa senhora 13x Primeiro erro meu na verdade Estou com 13x e é a primeira vez que eu coloco a roda para fora Estou tomando o rabo cara Vai querido, passa Por favor Vai embora Vai Sacanagem velho O cara não sabe andar atrás dos outros Enfim Aí quando está muito quente essa camada toda fica meio viscosa E forma uma película nojenta em cima do asfalto E acaba diminuindo a aderência Esse é o raciocínio curioso Eu não sei se é um raciocínio 100% verídico Mas faz sentido se parar para pensar Vamos lá Sete voltas completas Não, estou na sétima volta Seis completadas Eu quero aderir Seu cara, voltou É eu e você agora Eu quero ir de novo Provavelmente minha corrida vai acabar agora Se ele relar em mim já era Ele tá com 13x Ele tá com Ele tá com Se ele bater em mim vão ser mais 4 Eu completo 17 e aí já era Sete completadas e vamos para a oitava Vamos ver se eu consigo sobreviver Vamos para a quarta posição Ele tá colado Uh, meu Deus 0x Nessa curva aqui eu tô fazendo certinho Uh, abri um pouquinho dele Acho que com 0.7 ele ainda chega em mim Por conta do vácuo Precisava abrir um segundo Por aí Se ele ficasse defendendo ali Talvez eu consiga Me manter com certa tranquilidade Tá bem próximo ainda Vou fazer com precaução as coisas aqui Para não me matar O carro tá muito sem aderência já A partir da sexta volta Que negócio começou a ficar tenso Uh, tá vendo Tava consertado aqui Acho que vai ser a última Uh, duas voltas para o final Duas voltas Um segundo e dois, cara Vamos lá Vamos manter que eu acho que eu consigo Chegar nesse quarto lugar A questão é que Eu não sou um piloto rápido Eu nunca fui Mas com o Mazda Eu erro muito pouco Você vê Eu tomei 13x aqui Mas a única coisa errada Que eu fiz de fato Foi Colocar a roda pra fora Naquela Naquela parte lá Que me daria um x Outros 12 Foi pro ponto Desci em desci É Eu sou especialmente Devagar na hora De fazer curva Eu gosto de fazer ela Mais redondinha possível Fazer ela contornar bem tranquilo E aí quando tem um Um cara mais apresado Atrás de mim Geralmente Dá esse problema De pancada Na minha bunda Mas aqui também Eu não vou ficar fazendo Dive bomb nos outros Não vou ficar forçando Então as vezes eu não ganho Na velocidade Mas eu ganho Na consistência Dura Ter o azar De pegar um maluco Desse Vamos lá Vamos pra última volta Oh meu Deus do céu Tá vendo A tendência tá zero Aqui vai ser outro show de horrores Ah Jesus amado 1.5 Última volta Última volta Muito bom Cara Muito bom Acho que eu vou conseguir terminar Em quarto Continuo não tendo a velocidade Mas Uh Barriguei um pouquinho aqui Continuo não tendo a velocidade Mas consistência A gente Acerta em cheio Na corrida Que vale a consistência Não adianta ser Consistentemente lento Se não vai pra Pra frente Mas andando Numa velocidade Mediana E errando pouco Geralmente Ainda mais com umas VINC Geralmente tem uns Maucos aí Se você conseguir Se livrar deles É Eventualmente Você se dá muito bem Não tendo tão bem Assim que eu tô Continuando em quarto Mas Que o seu carro Número 6 Tá bom Tô acima das expectativas Tranquilo Na casa do segundo e meio Ainda Tô no ponto 1.8 Agora Só Trazer a criança Pra casa As duas últimas curvas Essa aqui de pé embaixo Resfriadinha no freio No acelerador E é isso aí Senhores Espero que tenham gostado Primeira corrida No iRacing Depois de muito tempo Uh Muito bom Muito bom Quarto lugar É isso aí então pessoal A gente se vê no próximo vídeo Falou É nóis Tchau